Fala galerinha, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal. Galera, o vídeo de hoje é bem simples e atendendo a pedidos, né? Vou ensinar vocês a como trocar a foto de perfil da sua conta Google. Muita gente às vezes tenta fazer, às vezes não consegue trocar. Eu vou estar dando as instruções para vocês de como alterar, beleza? Então vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação para não perder nenhum tutorial simples, porém útil como este. Então vamos lá. Primeiramente o que você precisa fazer aí para poder trocar a foto do seu perfil da conta é estar logado na sua conta, beleza? Então você tem que entrar lá no Google e fazer o login na sua conta Google. Aqui eu já estou logado com a minha conta. Então vocês viram aqui, nem tem foto. Então nesse caso aqui eu vou até colocar a foto. E aí se você quiser alterar, o procedimento é o mesmo. Você vai clicar aqui em cima, nessa bolinha no canto direito em cima, clica nela e clica aqui, ó, gerenciar sua conta Google. Essa é uma maneira, tá? Então você vai entrar aqui e aí você vai clicar simplesmente em cima dessa bolinha aqui, ó. Aparece aqui um desenho de uma câmera, você clica nela e você vai procurar uma foto que você já tem aí no seu computador. Então você clica aqui em selecionar foto. Eu vou colocar essa foto aqui como exemplo. Aqui vai pedir para redimensionar, para dar uma... É, porque tem um tamanho limite, né? Então você pode estar redimensionando. Ou se tiver tudo certinho, você clica aqui, ó. Definir como foto de perfil. Essa foto de perfil é visível para todos, em todos os produtos Google. Então, você que comenta no YouTube, você que manda um e-mail, você que tem... Faz qualquer serviço da sua conta Google, automaticamente vai aparecer essa foto aqui. Bom, pessoal, agora é questão de tempo. Se você sair da sua conta e logar de novo, essa foto aqui já vai ser mudada para esta. Então é bem simples mesmo. Aí você pode estar fechando aqui. E a outra opção, talvez mais rápido, vocês podem estar fazendo, seria abrir o Google, novamente. E aqui no Google, a minha foto já mudou, né? Então você clica aqui e clica aqui nessa fotinha aqui também, ó. Ele vai chegar no mesmo lugar. Você seleciona a foto, redimensiona e define como nova foto. E aí, é dessa forma que você troca a sua foto de perfil. Não tem muito erro, né? Deixa eu atualizar aqui, eu creio que vai aparecer a minha foto nova já. Já apareceu aqui, né? E aí, se você comentar em algum dos canais, vai aparecer a foto do perfil. Assim como eu mudei recentemente a minha aqui. Estou fazendo uns testes aqui. Eu coloquei uma foto simples, mas é isso aí, galera. Dicas simples, espero que vocês tenham conseguido aí. Mais uma vez pedindo para vocês, deixar o like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho aí. E acompanhar o canal, que tem muita dica bacana. Valeu, pessoal. Espero que tenham curtido. Até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.